Aí galera, agora com mais animação Então pessoal, você vai gravar então apenas um vídeo da sua câmera de selfie Pode ser com a câmera de trás do seu smartphone E o que você vai fazer? Enquanto menos tempo você gravar, você cria aí animações Como essa São exemplos, beleza? Você pode criar o que você quiser Show galera! Então em menos tempo, em menos segundos que você criar Mais rápido vai ficar pronto aí o seu efeito Vamos ver como vai ficar pronto? Acompanhe aí! Pois bem pessoal, já estou aqui no aplicativo Que todo mundo está utilizando Muita gente já utilizou ele nas redes sociais Você pode criar um status de até 15 segundos Dica! Você pode criar um vídeo, tá? Com menos tempo para processar mais rápido Esse vídeo com esse efeito Eu estou aqui no aplicativo CapCut Que a galera está usando demais aí nas redes sociais Vou instalar junto com vocês e vou mostrar para vocês também na prática Como você vai utilizar E os personagens que a gente está falando Que você vai ter aí um rosto 3D modificado Parecido com aqueles lá do Walt Disney Vou selecionar aqui instalar Você precisa também estar conectado com a sua internet Wi-Fi aí O lado daqui você tem também a classificação Que é livre Você não paga nada por isso Ele já está fazendo aí a verificação O download Vai pedir para mim abrir Pronto! Vou abrir aqui Propaganda é normal Você vai ter propaganda Porque é da Play Store Você vai aceitar as políticas Ele já vai vir aqui pedindo para você criar um projeto Tá? Você vai selecionar novo projeto Permita Ele vai vir também direto para a sua galeria Para você trazer um vídeo seu Tá aqui em cima, tá pessoal? O vídeo que eu selecionei Adicionar um E ele já está compactando o vídeo Vocês vão acompanhar comigo em tempo real aí Vai trazer aqui para uma parte aqui Que a gente vai ter uma timeline Você clica aqui, ó Fora da telinha E uma dica, tá? O vídeo tem que estar aqui selecionado Vamos mostrar aqui na prática como é que está esse vídeo Vamos aqui em frente Então pessoal, você vai gravar então apenas um vídeo Da sua câmera de selfie Pode ser com a câmera de trás Do seu smartphone E o que você vai fazer? Enquanto menos tempo você gravar Você cria aí animações Como essa São exemplos, beleza? Você pode criar o que você quiser Show galera Então em menos tempo Em menos segundos que você criar Mais rápido vai ficar pronto aí o seu efeito Vamos ver como é que vai ficar pronto? Acompanhe aí Pronto, gravei aqui Só lembrando agora Tem que estar selecionado o vídeo, ó Tá? Eu estou pressionando aqui Tá vendo aquelas duas barrinhas brancas lá? Isso significa que ele está selecionado Selecionou ele aqui Ele está selecionado Aqui embaixo Você vai ver uma barra de rolagem E aqui você vai ver a opção estilo Selecione estilo Selecione estilo E você vai girar aqui, ó Para o lado esquerdo E vai ver uma opção somente, ó Estou jogando aqui para o lado esquerdo Desenho em 3D Só vai estar disponível essa E essa que a gente quer Beleza? Para as meninas Tem bastante Será que para os meninos tem também? Vamos ver, né? Vamos acompanhar Selecionei aqui Está fazendo aí Está gerando já Beleza, galera? Vamos aguardar E vamos ver o resultado final De acordo com o tempo do vídeo E olha aí, pessoal O resultado final Foi esse aqui Bom, o rosto não ficou tão 100% legal Vai depender Hoje de cada um Você vai gravar, então Apenas um vídeo Da sua câmera de selfie Pode ser com a câmera de trás Do seu smartphone E o que você vai fazer? Enquanto menos tempo você gravar Você cria aí Animações Como essa São exemplos Beleza? Você pode criar o que você quiser Show, galera? Então Em menos tempo Em menos segundos Que você criar Mais rápido Vai ficar pronto aí O seu efeito Vamos ver como vai ficar pronto? Acompanhe aí E aí, pessoal? O que acharam? Então deixe o seu comentário Ficou engraçado Dora Tutoriais, né? Um efeito Que eu criei aqui Foi nesse vídeo Eu usei pouca iluminação Então trabalhe também A sua iluminação Quanto mais iluminação Mais vai ficar top Esse efeito aqui Para vocês, beleza? Então não se esqueça De comentar E para salvar Vai aqui na setinha de cima E você também Põe aqui a opção De colocar ele Em 720p Se você desejar Diminuir a taxa de quadros Colocar em 30 Que a gente utiliza bastante E mandar aqui na setinha Para você estar exportando E salvando Aí nas suas redes sociais Favoritas Coloque lá no status Do Instagram WhatsApp Enfim E aqui embaixo Você já tem a opção De estar compartilhando Gratuitamente Nas suas redes sociais Favoritas Beleza? Ficando por aqui Galera Forte abraço a todos E lógico Até o nosso Próximo vídeo Tem outro aqui O que significa? Você pode até compartilhar No Youtube Galera Gmail KineMaster Copiar Diretamente para a memória Do seu dispositivo celular Enfim Só você fuçar Bacana, né? Bom Por hoje é só, né? Tá bom Música Música Legenda por Sônia Ruberti